Testamos o Chevrolet Trailblazer, um carro para quem tem família grande. Vamos conferir? É isso aí, Vitória. Hoje o programa Veio Motor está fazendo uma avaliação da SUV Chevrolet Trailblazer com motor 2.8 turbo diesel, 240 cv de potência, muita tecnologia, segurança, bastante conforto. Um veículo para 7 pessoas, uma excelente opção para famílias, para você não só carregar passageiros, como carregar bagagem. E você vai ficar conhecendo alguns detalhes desse SUV da Chevrolet que tem espaço no mercado, que mais cresce no segmento automotivo brasileiro. Acompanhe a gente e veja nossas impressões da Chevrolet Trailblazer. Você tem família grande? Precisa de um carro com muito espaço e que acomode bem você, mulher, filhos, babá e bagagens? Então sugiro fazer um test drive com SUV Chevrolet Trailblazer e ver, em detalhes, o que esse modelo pode oferecer para quem está atrás de um veículo de 7 lugares e que ao mesmo tempo carrega uma boa quantidade de bagagem. As opções de SUVs de 7 lugares não são muitas no Brasil. E esses modelos estão sempre num patamar de carros premium, o que significa dizer que os preços são acima da média. Mas as opções existentes oferecem muitos atrativos que justificam, em parte, alguns desses valores. No caso específico do SUV Chevrolet Trailblazer, o modelo é oferecido em versão única, a premium, com motor 2.8 turbo diesel, com 200 cavalos de potência e 51 kgfm, já a 2.000 rotações por minuto. Junte a essa motorização uma transmissão de 6 velocidades e uma direção elétrica, que você terá um carro com ótima dirigibilidade, boas retomadas e um consumo razoável para um veículo com essas dimensões. E por falar em dimensões, o Chevrolet Trailblazer é um SUV considerado grande, pois tem quase 5 metros de comprimento, por 1,90 de largura e 1,80 de altura. Medidas generosas para quem oferece o amplo espaço interno dele e uma acomodação perfeita para todos os ocupantes. A Chevrolet Trailblazer tem 3 anos de garantia, tem 6 airbags, frontais, laterais e de cortina, e uma série de outros itens de segurança que dão tranquilidade a motoristas e passageiros. Falando em segurança, é bom destacar que o SUV Chevrolet Trailblazer tem frenagem autônoma de emergência, com alerta de colisão, alerta de ponto cego e de permanência em faixa, controle de estabilidade e tração, dentre outros itens. Internamente, o modelo da Chevrolet é bem generoso, em termos de espaço e com muito conforto e tecnologia. O banco do motorista é elétrico, mas o carona não é. Uma pena. Por ser um carro para a família, a conectividade não podia faltar nesse modelo, com índices que se destacam, como o Insta 4G Wi-Fi, que oferece conexão para até 7 dispositivos diferentes. Sem brigas, hein? No interior do carro. Viajo no SUV Chevrolet Trailblazer com folga 7 pessoas, sendo que a última fileira acomoda bem pessoas relativamente pequenas, e essa é a fileira que as crianças mais gostam, porém, não devem ir. Com a utilização de 7 passageiros, o bagageiro tem espaço para pouco mais de 200 litros, mas com a terceira fileira de bancos rebatida, o espaço pula para 554 litros, e com a segunda fileira rebatida, fica com espaço para 1.043 litros. Em termos de design, o SUV Chevrolet Trailblazer tem características da nova S10 High Country, o que significa dizer que é um belo visual frontal, com algumas barras cromadas em destaque e a tradicional imagem de um SUV grandão. Mas além de ser uma excelente opção familiar na cidade, o SUV da Chevrolet manda bem, e muito bem, no fora de estrada, com sua tração 4x4 e até 4x4 reduzida. Além da boa altura do solo, o que permite enfrentar alguns trechos bem acidentados, o Chevrolet Trailblazer é uma ótima opção de off-road, não fazendo feio para vencer obstáculos pelo caminho. Com uma diferença, é um off-road com muito conforto. Então, como você pode ver, Chevrolet Trailblazer é uma excelente opção no mercado de SUVs. Então, passa no concessionário, faz um test-drive, e confere você mesmo quais são essas opções que a Trailblazer tem de conforto, segurança e tecnologia. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri